A TV Folha do Centro apresenta agora o desfile do Grêmio Recreativo Escola de Samba, Boto Coroado, a escola de samba de maquete da região central do Rio de Janeiro. Vai começar agora o desfile do Grêmio Recreativo Escola de Samba, Boto Coroado. A escola fundada no ano passado faz agora a sua estreia no Carnaval Miniatura. Os fogos de artifício já anunciam o início do desfile. O Boto Coroado promete uma apresentação repleta de cores, luzes e movimentos fascinantes. É o primeiro desfile da escola. E também o primeiro desfile produzido 100% com a técnica de stop motion. Todo o desfile tem movimento próprio. Vamos então conhecer a ficha técnica da escola. É o Grêmio Recreativo Escola de Samba Miniatura Boto Coroado. As cores são o verde e o azul. Símbolo, um Boto Coroado. Enredo, tem caipira coroado no Arraiá do Carnaval. A escola de samba é localizada na região central do Rio de Janeiro, ali na região do Centro, Lapa e Santa Tereza. Presidente Alan Souza. Carnavalesco, comissão de carnaval. A escola vem com 320 componentes, três carros alegóricos e mais um tripé. O samba é de autoria de Ricardo Barros e foi gentilmente cedido pela Escola de Samba Samuca, localizada em Rio Claro, no interior de São Paulo. Nesta sua estreia, o Boto Coroado resolveu realizar um desfile independente. A escola se desligou da liga em que estava afiliada e vem com um desfile totalmente independente para representar o centro do Rio. A gente já começa a observar a movimentação da comissão de frente da escola. A comissão de frente que traz os elementos da cultura caipira, que serão apresentados ao Boto, nessa viagem pelo universo caipira, a que o enredo se propõe a apresentar. A onça se vira e atrás dela tem o típico chapéu de palha caipira que irá trazer uma surpresa na comissão de frente. A comissão de frente apresenta um tapete verde que representam as matas e as pastagens. Os espantalhos ganham vida cumprimentando a colheita e o homem caipira também está aí com o seu chapéu de palha como um personagem mágico dessa história. E também tem a onça, que representa os animais. E surge agora a Nossa Senhora Aparecida, a padroeira iluminada para dar sua bênção e proteção. A comissão traz a graça de Nossa Senhora Aparecida, padroeira dos caipiras, refúgio de amor e fé nas estradas da vida, guiados por sua luz divina. E a onça também está na comissão de frente, porque, de acordo com o enredo, é a onça que vem do sertão para o centro do rio. E ela vai até a Baía de Guanabara buscar o boto para conhecer o universo caipira. Por isso que a gente viu lá atrás, no Abre Alas, o prédio da Central do Brasil, o icônico edifício daqui do centro do rio. Comissão de frente já finalizando a sua apresentação e com a bênção de Nossa Senhora Aparecida, o boto começa a viagem do centro do rio para conhecer o sertão. Olha a letra do samba aí na sua tela. O samba que tem letra e música de Ricardo Barros. Foi gravado com a bateria Ritmo Envolvente, da Escola de Samba Samuca de Rio Claro. A nossa é ruim! Tá chegando a nossa hora! A gente viu aí a apresentação do primeiro casal de mestre Sala e Porta Bandeira, que vieram nas cores azul e verde, conduzindo o pavilhão da escola. E agora, vem chegando a ala que representa os Guardiões da Noite. Os Guardiões da Noite, porque a viagem começa bem antes do sol raiar. O boto parte do centro do rio no meio da madrugada. Ele chega no sertão e é recebido logo ao amanhecer pelo homem do campo no cenário da segunda alegoria do Abre Alas, que é um carro acoplado. O presidente da escola disse que, com esse desfile, o boto coroado pretende deixar sua marca e ser a primeira escola a apresentar o seu desfile totalmente com movimento próprio. Eles querem deixar bem claro também que o objetivo do enredo não é contar uma história ou representar um recorte específico. A ideia do enredo é construir uma narrativa através dos carros alegóricos e das fantasias trazendo tópicos do universo caipira. A escola diz também que vai trazer uma roça de primeira classe, pois vai mostrar a simplicidade do sertão, sem abrir mão do luxo e da imponência do carnaval. E o boto é uma escola da região central do Rio. Então, nada melhor do que trazer logo no Abre Alas o icônico edifício da Central do Brasil para representar a localidade da escola. E o boto vem ainda sobre as águas da Baía de Guanabara, que também banha boa parte do centro da cidade. E agora, essa mudança de cenário no Abre Alas. A primeira alegoria sai de uma cena na madrugada no centro do Rio de Janeiro e entra neste cenário rural desta segunda alegoria quando o boto chega no sertão. Como diz a letra do samba, nesta alegoria há também a representação de um ranchinho à beira-chão, habitações típicas onde se vive na roça. Olha o galo bem ali em cima do telhado. O segundo chassi do Abre Alas traz uma escultura do homem sertanejo, que pinta a sua vida com as cores da simplicidade. Sua riqueza é o sorriso caloroso, a frosa na varanda, nas mãos calejadas a beleza da terra se revela e na alma serena a verdadeira riqueza floresce. E as composições laterais aí do carro representam os cabelos de milho. A escola já está tomando conta da avenida. Lá atrás, já é possível observar o tripé da escola, que representam as delícias das frutas, dos legumes e das verduras fresquinhas plantadas na roça. A segunda alegoria, também já entrando na avenida e o público reagindo bastante à apresentação da escola. Na sua tela tem aí a ala dos girassóis, que dançam ao ritmo suave do vento. Eles são como guardiões que seguem o caminho do astro-rei. Olhar para os girassóis é como espiar o próprio sol nos olhos de uma flor. Logo atrás, vem a ala dos pintinhos que são curiosos e desbravadores. Eles passam o dia ciscando o chão em busca de segredos na terra. Os pintinhos encantam a paisagem rural com sua alegria e vitalidade únicas. Vem chegando a ala que representam as flores do campo. As flores que são como pequenas joias naturais, pintando a paisagem com suas cores e aromas. Cada flor é única, tornando o campo um lugar mágico de beleza simples e pura. E essa ala aí que é a dança das cenouras, as cenouras dançam quadrilha na avenida. Nas noites animadas da Avenida das Hortaliças, as cenouras dançam quadrilha com muita alegria. Elas mostram que dançam tão bem quanto crescem sob o solo. É uma festa na horta cheia de diversão. Nas terras férteis, as cenouras se transformam em um corredor mágico para a passagem do tripé Delícias do Quintar. É como se a própria natureza abrisse caminho para um mundo de encanto e sabor que a terra tem a oferecer. O tripé traz o destaque de Nossa Senhora da Salete, a padroeira dos agricultores. Música 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 E a gente já consegue observar o movimento da ala das baianas da escola? Sim, a ala das baianas que vem logo atrás da ala das cenouras. Elas representam as damas da cozinha. São as verdadeiras maestrinas da magia culinária. Com aventais e sorrisos generosos, elas transformam ingredientes simples em banquetes encantados. Em cada receita, o amor é o tempero principal e as cozinheiras da roça guardam o segredo de como transformar a comida em abraços calorosos e memórias afetivas. Música Na cozinha caipira, a simplicidade é o segredo das delícias mais reconfortantes. Pratos como o feijão tropeiro, o frango com quiabo e o arroz carreteiro revelam a maestria dessa culinária. A cozinha caipira nos ensina que a verdadeira riqueza está no coração, nos sabores e nas memórias que compartilhamos à mesa. Música Já se aproximando o segundo carro da escola, o Divino Arraiar. Mas antes do segundo carro, vem a ala colhendo o amor da plantação, que representa a colheita. Quando a safra está pronta, colhem-se risos, abraços e olhares de ternura. É uma colheita de sentimentos e afetos. Música Tá aí o segundo carro da escola que se chama Divino Arraiar. Nas noites de festa, a roça se veste com bandeirinhas coloridas. Com o som de sanfonas e zabumbas, enchem o ar de alegria. Vestidos de chita, chapéus de palha e sorrisos largos enfeitam os rostos de todos. A pescaria, quadrilha e delícias como o milho cozido e o quentão, que aquecem a festa. As estrelas do céu rural parecem sorrir e todos dançam ao som da batida do coração da roça. As festas de Arraiar são uma celebração da tradição e da alegria, onde o calor da comunidade se transforma em uma noite de magia e diversão. E a escultura da sinhazinha vem ali se movimentando logo na frente do carro. Sim, e no centro do carro tem uma igrejinha, já que os Arraiar são uma festa religiosa. Música Já na sua tela, a ala Conversa de Pescador, que representam os contos de pescaria caipira que nunca terminam. Música E a terceira alegoria já está entrando na avenida. Música Tá chegando nossa hora! Música Tá aí a ala Conversa de Pescador. Chegando aí a ala dos Guardiões da Mata. Os Guardiões são os mágicos invisíveis da floresta. Eles protegem os segredos da natureza. Eles cuidam dos seres e das árvores, mantendo o equilíbrio da mata. São os verdadeiros Guardiões da harmonia da natureza. Música E já chegando ali, a ala Revoada das Borboletas... Em uma tarde dourada do sertão, as borboletas desenham um balé no ar, como notas musicais de uma sinfonia da natureza. Com suas asas de cores vibrantes, elas flutuam como pinceladas mágicas em uma tela celeste. A Revoada das Borboletas é um espetáculo de graça e encanto. Um sonho que toca o coração de todos que têm a chance de testemunhá-lo. E o público reagindo bastante à apresentação da escola. Música De acordo com o enredo da escola, as borboletas são como fadas da natureza, dançando nos raios de sol. Suas asas desenham arco-íris no ar. Música O terceiro e último carro da escola já está na avenida. Exatamente. É o carro que traz a celebração da cultura caipira e o encontro com a cultura do carnaval carioca. E logo atrás da Revoada das Borboletas, vem chegando a ala das sementes na terra. Música Está aí mais detalhes da ala das borboletas, que está arrancando aplausos aqui na avenida. Música Chegando a ala das sementes. Na natureza, as sementes são pequenas esperanças e promessas. Elas guardam segredos, sonhos e futuros inteiros em seus casulos. Sob o abraço da terra e os raios de sol, essas pequenas maravilhas desabrocham, revelando vida, cor e beleza. Música E aí a ala das crianças. São os botinhos da Guanabara. Em seus olhos, encontra a pureza que renova e a esperança que ilumina o amanhã. Os botinhos da Baía de Guanabara são como mágicos marinhos, guardiões de histórias que dançam nas águas do Rio de Janeiro. Eles são lendas vivas da Baía Carioca, lembrando-nos da importância de proteger esses seres encantados. E logo atrás vem a ala do caipira coroado, que traz a terceira e última alegoria da escola. Com essa homenagem da escola, a coroa de hoje vai para o homem do campo. O homem caipira, que hoje se torna o caipira coroado no arraiá do carnaval. Música E o terceiro carro já seguindo para os últimos momentos do desfile da escola. Na sua tela, a musa da escola, que representa a festa do carnaval. E ela vem trazendo a alegoria que irá fechar esse primeiro desfile do Boto Coroado. A terceira alegoria é uma celebração da cultura caipira e do carnaval carioca. A alegoria mostra que na confluência da cultura caipira com o espírito festivo do carnaval, encontramos uma celebração única, onde a simplicidade e a exuberância dançam em harmonia. É um encontro de tradição e alegria, onde as diferenças se transformam em uma celebração da diversidade cultural brasileira. E nessa alegoria, tem a imagem de Inesita Barroso e de Rolando Boldrin, dentro de um pandeiro do samba e ao lado da viola caipira. Inesita Barroso e Rolando Boldrin são duas lendas que abraçaram e enalteceram a cultura caipira com paixão e dedicação. Com suas vozes e músicas, eles contam histórias das raízes do Brasil, celebrando tradições, modas de viola e o jeito simples e autêntico do interior. É na conexão com a terra, nas histórias ao redor da fogueira e no canto dos pássaros ao amanhecer, que descobriram a verdadeira abundância. A vida caipira nos lembra que a simplicidade é a verdadeira riqueza e que a felicidade está nas pequenas coisas que nos cercam a cada dia. Aí na sua tela, o destaque do último carro da escola. O Boto se acaipirou. E com o fim dessa viagem, o Boto celebra essa grande festa da cultura brasileira através do Carnaval. Não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal. O Boto vai encerrando o seu desfile. Obrigado a você que acompanhou a transmissão, a escola fez uma excelente estreia no Carnaval de Maquete e já está se movimentando para o próximo desfile. Deixe aí nos comentários o que você achou deste primeiro desfile da escola. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo desfile. E fique agora com os melhores momentos do desfile. O Boto vai encerrando o Carnaval de Maquete e já está se movimentando para o Carnaval de Maquete e já está se movimentando para o Carnaval de Maquete. O Carnaval de Maquete e já está se movimentando para o Carnaval de Maquete e já está se movimentando para o Carnaval de Maquete e já está se movimentando para o Carnaval de Maquete e já está se movimentando para o Carnaval de Maquete e já está se movimentando para o Carnaval de Maquete e já está se movimentando para o Carnaval de Maquete e já está se movimentando para o Carnaval de Maquete e já está se movimentando para o Carnaval de Maquete e já está se movimentando para o Carnaval de Maquete e já está se movimentando para o Carnaval de Maquete e já está se movimentando para o Carnaval de Maquete e já está se movimentando para o Carnaval de Maquete e já está se movimentando para o Carnaval de Maquete e já está se mov Sou do sertão, nem sei falar direito Tenho um lampião pra lunear meu dedo Vou ter um postão, a fé não vai vaiar Divino arraia Sou do sertão, nem sei falar direito Tenho um lampião pra lunear meu dedo Vou ter um postão, a fé não vai vaiar Divino arraia Chore o zanfoneiro Que esse trem vai sonhar Viola, caipira Me inspira nesse carnaval Chore o zanfoneiro Que esse trem vai sonhar Bate o pé no chão, palma na mão Salve o cartete No pincar Que inicia de montão Tirou minha paiana Passar a cozinha Põe uma ideia no fogão Dos cabos e croças que não tem fim Tá sem vontade nesse fim Com pares e com marques Esse ano é tão demais Que emoção Já mora os olhos só a gloriar Que é o puderinho a que me enganou Em que nosso confio se acariou Não há hoje em só não Vou por um maior Em meu coração Sempre sabe o que Feliz a outra Pra morte que Um alemão Vai subir! Não há hoje em só não Vou por um maior Em meu coração Sempre sabe o que Feliz a outra Pra morte que Um alemão Vambora Quem Quando o sol não levanta O galo canta Meu amanhecer Alô Meu almoço Alô Precio 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 Tem um lampião Pra criar Meu cheiro Com devoção Até não vai danhar Divino Arraia Sou do sertão Descobar Teria Bateria Sabudeiro Lampião Pra criar Meu cheiro Com devoção Obrigado.